Esse é o segundo vídeo aí da série do PC Gamer de até 2 mil reais, e nesse vídeo a gente vai montar o PC em si. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. A gente só vai precisar de uma chave Philips pra poder montar os componentes, e de um pendrive, que a gente vai colocar o Windows nesse pendrive aqui. Mas nada, dá também pra você usar aquela pulseira pra descarregar a carga eletrostática, pra não queimar os componentes, e inclusive é bom tomar certos cuidados com a eletricidade estática. E tem um vídeo que eu falo sobre isso. Mas esse risco de eletricidade estática é muito baixo, e você tomando algumas medidas, que eu discuto lá no outro vídeo, não precisa se preocupar tanto. Então, eu não vou, no caso aqui, ficar usando essa pulseira. Também a gente poderia trocar a pasta térmica que já vem pré-aplicada no processador. E aí a gente precisaria de álcool isopropílico pra remover a pasta térmica antiga, alguma coisa pra remover, por exemplo, cotonete, e a própria pasta térmica. Também pra economizar, a gente não vai comprar a pasta térmica, e nesse caso aqui seria utilizar a pré-aplicada. Então, igual eu disse, só esses dois componentes, eu já coloquei o Windows nesse pendrive, uma mídia de instalação no Windows, é só entrar lá no site do Windows, clicar pra baixar, executar e salvar no USB. Depois que você tira o USB, ele já tá com o Windows pronto pra ser passado pro computador. Pra economizar também, no outro vídeo eu nem falei da licença do Windows, porque eu não tô usando o Windows licenciado, eu tô usando o Windows no período sem ativar. Não é uma coisa ilegal, você pode fazer isso, e ele fica lá com a marca d'água escrito sem ativação, e você tem alguns recursos que ficam limitados. Fora isso, você pode usar sem problema. Então, é o que a gente vai fazer. No vídeo anterior aqui dessa série, eu já mostrei o motivo pelo qual eu escolhi esses componentes aqui. Nesse vídeo a gente vai só montar. E eu falei também, né, a questão de usar um gabinete usado. E aí eu tô com um gabinete aqui, só que eu vou montar ele aqui na bancada sem um gabinete, porque é um gabinete muito grande, ficaria ruim aqui em mostrar, e é o primeiro teste que eu já vou fazer. Eu vou rodar esse notebook sem um gabinete, só com as peças mesmo, por algum tempo, pra ficar mais fácil de trocar processador, os componentes, e vai ficar trocando. E também a gente vai ver se muda o desempenho antes e com o processador, se vai atrapalhar o fluxo diário, essas questões. Agora eu vou montar ele sem um gabinete. Então, vamos em cima aqui que a gente vai filmar montando aqui o computador. Esse vídeo não é a melhor referência pra aprender a montar um computador. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu monto o computador colocando no gabinete, com placa de vídeo, que é mais completo. Nesse vídeo aqui a gente tá montando ele de uma forma mais simples mesmo. Então aqui a gente vai usar a placa de vídeo A320 da Astrook. Manual, o backplate que a gente coloca no gabinete, mas como a gente não vai montar o gabinete aqui agora, então não vai precisar dele. Um cabo SATA, que é bom que veio esse cabo SATA, que a gente vai conectar no SSD ou HD, mas no nosso caso a gente vai usar um que não precisa, vai direto na placa mãe. Mas é bom deixar pro futuro que a gente vai precisar disso. O manual, que tem algumas informações úteis aqui da montagem, que é sempre bom dar uma consultada no manual. Ah, aqui. Esse é o parafuso que a gente vai usar pra instalar o SSD 1.2. E um CD, que não sei porque que vem, porque hoje em dia ninguém tem mais leitor de CD. A gente vai lá no site e baixa nessas coisas. E aí eu vou mostrar também como que faz pra ir no site. E agora a placa mãe. Eu vou começar já colocando o SSD M.2 aqui. Eu poderia começar pelo processador, mas eu não sei. Eu tô achando que vai ser mais fácil agora, que não vai ter nada na frente aqui. Então vamos começar pelo SSD. Esse aqui é um SSD da WD Green de 240 GB SATA. Essa placa aqui, ela suporta tanto o SATA quanto o NVMe, mas a gente vai de SATA. Então, o que a gente vai precisar aqui é do SSD e também do parafusinho que vem na placa mãe pra gente instalar o SSD. Porque esse parafuso não vem com o SSD, ele vem na placa mãe. Vai, aperta até ouvir o clique aqui. E aí é só apertar. Só pra fixar mesmo, não precisa apertar muito. Então beleza, o SSD já tá instalado. Agora vamos para o processador. O processador, a gente só vai abrir ele na hora que a gente for instalar. Então ele tá até lacrado aqui, porque se a gente abre antes, se a gente tira ele do lugar antes, a pasta térmica que tá nele, ela já começa a ressecar. É melhor assim, abrir só na hora de realmente montar. Então eu já vou até preparar antes aqui. Eu já vou tirar, levantar esse metalzinho aqui. Porque esse é o soquete AM4, né? Ele tem essa configuração. Os pinos vão entrar dentro desses slots. E a gente já deixa levantado aqui isso. E a gente tira esses bloquinhos aqui de plástico. Tem alguns tipos de cooler que a gente monta em cima deles. Mas o cooler que já vem, o cooler padrão aqui do Ryzen, o Wraith Stealth, ele não precisa dessas pecinhas. Então a gente tira e guarda, né? Porque no futuro a gente pode instalar um outro cooler aqui. E até o que eu tô pretendendo fazer, testar com outros coolers pra ver a diferença. Não nesse vídeo, é outro vídeo. Então eu sugiro até que você acompanhe a série. Porque hoje a gente tá montando o computador, depois a gente vai fazer os testes. A gente vai inclusive verificar os componentes, se tá tudo funcionando direitinho, como que tá o desempenho. Tem bastante coisa legal ainda pra gente fazer com esse computador. Se não me engano, aqui do outro lado, isso. Fica esse... Esse prato aqui, esse backplate de... Ele tem que ficar aqui mesmo, ó. Tá vendo? Ele que dá os furos. Sem ele a gente não consegue montar. Então agora o processador, a gente vai abrir aqui. Beleza. Aqui tá o processador com o adesivinho. Não, gente. Engraçado, o pessoal tava querendo adesivo pra colar no notebook. Eu fiz um vídeo ensinando a remover o pessoal que ele colocaram. Mas aqui, ó. Se com o processador vem, se alguém quiser, posso até dar esse aqui. Eu não fico com esse adesivo, não. E o cooler que a gente vai instalar. Agora a gente toma cuidado. É melhor evitar encostar nesses pininhos aqui. Aqui a gente não encosta, não entorta, não faz nada. Onde tem essa setinha, a gente vai montar onde ele tem também uma setinha correspondente. Nesse ponto aqui, ó. Tem até esse tarcinho branco aqui, a setinha. Beleza. Não tem erro. É só, com muito cuidado aqui. Pronto. E aí a gente vai descer essa barrinha de metal. O processador tá instalado. Nesse momento, a gente pode aplicar uma pasta térmica e colocar um cooler que não vem com pasta térmica. Mas como esse daqui já vem com ela pré-aplicada, a gente não precisa aplicar a pasta térmica. A gente pode fazer isso e depois eu vou até fazer uma comparação. Se usando uma pasta térmica diferente, até uma barata, uma mais cara, qual a diferença que isso vai dar. Igual eu disse, aqui ó. A pasta térmica pré-aplicada já tá aqui. E até bem pouco, né. Acho que eles fazem do jeito certinho mesmo. Aí, o que eu faço é deixar o AMD virado pra cá pra não atrapalhar os slots de RAM. Então, é aqui. E é daquele jeito que eu sempre explico. Colocou, deixa. Então é bom a gente já posicionar e, de uma vez, colocar o processador. E aí a gente vai apertando eles aqui. Eu vou começar apertando os parafusos aqui. E aí eu vou apertar o do lado oposto. Eu gosto de fazer isso. Não é necessário mesmo. E agora eu vou apertar mais um pouco. Eu recomendo até montar em cima da própria caixa aqui. Porque ela é de papelão. Aqui você não tem chance de queimar os componentes. É uma boa. Faz um pouquinho de barulho aqui, mas monta legal. E aí é bom a gente já conectar a alimentação do cooler do processador. Porque depois se a gente esquecer, isso é problema. Então, a gente vai procurar na placa onde está escrito CPU Fan, que está aqui, CPU Fan. E aí a gente vai ligar. Aqui nem tem como se preocupar, porque não tem jeito de montar errado. Só entra de um jeito mesmo. Montamos aqui. Agora, vamos instalar os pentes de memória RAM. Temos dois slots. DDR4, os dois, claro. Esse pente de memória RAM que eu estou instalando aqui, ele não tem dissipador de calor. Não sei se isso vai atrapalhar o desempenho. Estou achando que não, mas pode ser que um pente que opera em frequência muito elevada, ele precise de um dissipador de calor, porque ele esquenta demais. Mas esse aqui está tranquilo. Tem que abrir essas travinhas aqui, para poder instalar o pente de memória RAM. E a gente olha, está vendo que tem uma esteira cheia de pinos, aí tem um slot sem nada e tem mais pinos aqui. Tem que procurar o correspondente aqui no próprio slot, para ver, para encaixar no lugar certo. Ele tem uma orientação que entra e outra que não entra. Pronto. Quando você escuta o clique, é porque realmente encaixou. E agora, o segundo pente de 4 GB, então, ao todo 8, da Crucial, de 2666 MHz. CL19, esse daqui. Então, colocando o segundo RAM. Bom, já vim por cima, alinhado da forma correta. Garantir que eles ficaram realmente bem instalados. Se aqui estiver dando para ver os pinos, assim, com facilidade, é porque ele está um pouco torto e tem que instalar de novo direito. Se a gente fosse montar isso no gabinete, a gente já podia colocar a placa-mãe no gabinete, colocar essa chapa de metal lá no gabinete também, instalar a placa-mãe. E isso daqui seria o cabo SATA, que a gente poderia conectar, por exemplo, com outro SSD. Então, o cabo SATA a gente colocaria nessas entradas aqui. E aí, a outra ponta colocava lá no HD o SSD. Mas aqui a gente já tem esse SSD, então a gente não vai precisar de outro. Agora, vamos para a fonte. Agora, a fonte de 400 watts da EBGA. Esses conectores seriam para placa de vídeo, mas no nosso caso a gente não tem aqui. Esse de 8 aqui a gente destaca em 2 de 4. E aí, um 2 de 4 a gente coloca aqui nessa entrada aqui para alimentar a CPU. E essa outra aqui, ó. Isso, essa daqui. Tem só um jeito que encaixa, dos outros não encaixam. E aqui, a gente vai conectar esse de 24 pinos. Conectamos aqui. Então, a alimentação está feita aqui. Esses outros igual disso, para placa de vídeo, para HDs, SSDs, essa conexão aqui. E também, essas aqui, Molex, para ventoinhas, conectar as ventoinhas. Essa fonte, ela não tem aquela chave de liga e desliga, engraçado. Primeiro que eu vejo isso. Essa não é a 80+. Normalmente, eu falo para, eu recomendo as 80+. E aí, aqui, a gente vai conectar o cabo de energia, o cabo de força. Que é uma coisa que, às vezes, a gente esquece de comprar, mas tem que comprar. Vou deixar ela de lado, para ela refrigerar mais, para poder pegar o ar, né? Soprar o ar. Assim, não é o ideal, né? Ficar montando as coisas sem gabinete. Mas, é o que eu estou fazendo aqui, justamente pelo espaço, para poder ficar mais fácil de fazer as mudanças que eu vou fazer nesse computador. Agora, o computador já está energizado. Se a gente quiser ligar ele, a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui, era para a gente fazer aquela conexão do gabinete, do painel frontal. Então, onde está escrito Power? Aqui, aqui no manual, eles têm, olha, o LED, Power Button, Ground, HD LED, Reset. Então, é no Power Button e Ground que a gente tem que ligar. Os dois de cima, Power Button e Ground, tem um do lado. Então, só da gente encostar aqui, ela vai ligar. Que é isso que o botão lá fala, ele dá um pequeno curto aqui. Deixa eu até usar esse daqui. Pronto. É legal, né? A gente encosta o metal aqui, ele liga. Mas, eu não conectei o monitor, né? A gente precisa conectar o monitor e o pendrive aqui com o Windows. Deixa eu desligar ele. Deixa eu melhorar. Pronto. Só colocar e segurar ali que ele desliga. É como apertar o botão de desligar aqui e segurar que o computador desliga. Eu coloquei o Windows nesse pendrive aqui. Então, eu vou colocar esse pendrive numa entrada USB e na hora que eu ligar o computador, ele vai acessar o Windows para ele ser instalado. Então, eu vou colocar aqui. Beleza. Esse outro aqui não é um pendrive. Isso, na verdade, é um transmissor de wireless para o teclado. Deixa eu usar um teclado. E o cabo HDMI que a gente vai comunicar com a placa de vídeo integrada do processador. Aqui, a gente só conecta o cabo HDMI aqui se a gente está usando uma placa de vídeo integrada. Se for uma placa de vídeo dedicada que ocupa esse slot aqui, que fica aqui grandona, a gente tem que conectar o cabo HDMI na placa de vídeo aqui. Esse HDMI vai para a tela do computador. Então, de volta aqui, já com tudo conectado, um teclado, o mouse, o monitor e o nosso computador todo, que está essa mexuruca aqui. Porque a gente não está usando um gabinete no momento para ficar mais fácil de trocar os componentes, igual eu disse. Mas tem outros vídeos que a gente monta também dentro do gabinete. Se você quiser saber como fazer esse procedimento, aí acompanha esse outro vídeo aqui do canal. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar instalando o Windows nesse computador. E aí, depois, a gente já parte para os testes. Então, até a próxima. Valeu! E aí, depois! E aí, depois!